Naturalmente, por causa da circunstância geopolítica e do que aqui se trava. A minha primeira mensagem tem que ver com a importância das Forças Nacionais destacadas. Nós estamos a falar de 25, mais de mil militares, os três remos das Forças Armadas, nos quatro continentes. Estamos a falar de oito missões da União Europeia, oito NATO, duas missões da ONU, seis de diversas coligações, uma no âmbito do Frontex, sempre com extraordinários militares que representam o melhor das Forças Armadas e, neste caso, enfim, uma palavra de apreço ao Sr. Dependente João Gonçalves, que aqui na Lituânia mostra como Portugal consegue estar do lado certo da história. Estar do lado certo da história é a nossa escala ficar junto daqueles que defendem a democracia e a liberdade contra as ditaduras e a opressão. O que aqui se joga não é coisa pouca. O que significam os militares aqui destacados não tem que ver apenas com defesa, tem que ver também com política externa e tem que ver com uma grande credibilidade de Portugal, enfim, naquilo que é o contexto dos aliados e das nações civilizadas. Eu sei que já esclareceu isto ontem, mas relativamente a esse lado da história de que fala, e ontem já disse que a título pessoal as armas deveriam ser usadas, portanto, em território russo para atacar alvos militares que depois sejam, portanto, de onde partam ataques à Ucrânia, por exemplo. Continua a ser só a posição pessoal ou já alguma posição governamental relativamente? Eu referi operações defensivas, com tudo o que isso implica, e quem o perceba no contexto militar sabe do que estou a falar, sendo que não acrescenta uma linha nem uma palavra àquilo que ontem foi dito e que dou aqui por reproduzido por brevidade. E relativamente a forças no terreno para a formação das forças ucranianas? Nós estamos neste momento a proceder à formação de militares ucranianos em Portugal, desde logo, como deve ser neste contexto de guerra que é dinâmico. O importante é que naquilo que tem a ver com a participação de Portugal junto dos aliados e no âmbito da NATO, Portugal está a fazer aquilo que é pedido e a avaliação que eu faço é deste momento com um grande elogio para a capacidade das forças armadas nos três remos, de estarem à altura dos tempos e daquilo que lhes é pedido, lado a lado, com qualquer outro aliado, qualquer outro país, porque de facto as nossas forças armadas representam o melhor desse ponto de vista. Mas antevê-se a necessidade de forças no terreno para formar no terreno, portanto, dentro da Ucrânia? Não antevejo nada porque não tenho essa capacidade, avalio o momento, as circunstâncias do presente e é na base delas que eu faço o meu comentário.